Vamos chamar os convidados agora. É melhor né? Ah, vamos chamar? Dá só uma olhada, hein? O que é esse aí? Vamos misturar aqui, ó. Vocês estão vendo aí que tá pesado, hein, gente? Dá uma olhada aqui, ó. São Paulo e Sérgio rivais dentro de campo. É, menina, só lá lá. Não, fora também. Fora também? Fora também? Então, peraí. Se é fora, vamos chamar o professor. Peraí o quê? Porque alguém tem que ordenar isso aí. O professor já tem que contar com o que é. Vamos vir pra cá, Fifi. Vem das meninas. Fica aí, gente. Eu tô aqui, mas tá explicado. Eu tô achando que não sei, cara. Tô meio perdido porque veio junto, mas daí já tem mais desentendimento comum. É que na hora de nações a gente ouve. Ah, é? Para. Porque quando a bola arruma, o bicho pega. Ah, entendi. Explica a melhor coisa, gente. Porque eu ia apresentar as meninas aí. Fica bem à vontade. Você apresenta. A casa é de vocês. Isso aqui é a Paola, mas depois ela vai se apresentar melhor. A Luana. É, as duas sempre... Desde quando comecei com o time feminino, as duas sempre jogaram juntas. Aí a Luana acabou recebendo uma proposta pra ir embora. Foi. A Paola ainda ficou mais um pouquinho, mas depois foi embora também. E quando as duas for embora eu achei bem claro. Vocês são amigas, mas vocês vão jogar contra. Aí já ficou. Não, você vai torcer pra mim. Você vai torcer pra mim. Não, eu vou torcer pra ninguém. Eu vou torcer pro empate e pra duas fazer gol. Não, peraí. É. Pra que você torce pro São Paulo ou pro São Paulo? Eu? Eu torço com gol de placa aqui. Saiu bem. Saiu bem, cara. Essa saída aí, ó. Esse gol sai. Essa saída bem, teve um vulgo chamado tiro pela plata. Olha que tirinho que deu ali, já escapou rapidinho. Acabou. Mas ficou certo. Não tá aí? Vamos, né? O que você acha aí? Estamos aí. Vamos lá? Vamos lá? Já vamos testar na qualidade? Quem quer começar a Paola? Paola. Paola. A Adriana até não sei o céu, né? Eu sabia que eu ia dar isso aqui. O que ele gosta é você, não é? Eu só vou ver pra você também. É. Então vai. Vamos lá. Vamos pela Paola, então. A Paola saiu recentemente da cidade, né? Então vamos começar por ela. Depois a Adriana fala um pouco mais devagar. Vamos lá. É, vai me falar bem, tipo, no começo. Geralmente essa cena é aquela cinza, né? Vai dar, né? Vai dar, né? Vai dar. Vai dar, né? Mas se apresenta, eu gosto dessa cena. Não, mas fala um pouquinho de você. Como você começou, por onde você passou, e um pouquinho de como está sendo essa experiência sobre o São Paulo agora. Beleza. Meu nome é Paul Dola, tenho 17 anos, e atualmente sou da Belém do São Paulo, mas eu comecei jogando o Finsal, no Alto Carvalho, que faz um projeto da Flibe. E logo em seguida eu tive, fui chamada pra jogar no Estadual, sem o time estar montado, minha Nara voltou, faltou algumas semanas pro campeonato, e foi quando eu conheci o PP. E nisso a gente não tinha se conhecido, em cruzamento zero, e mesmo assim a gente arriscou pra levar tudo pro campeonato. e nisso a gente não pensou que a gente teria me ensinado tão bom, quanto a gente conseguiu alcançar lá. Porque o primeiro ano que eu ia ficar longe de casa, alojada por alguns dias, por um bom tempo, eu nunca fiquei tanto tempo longe da minha mãe. É porque todo mundo tem essa ideia, vai ficar num lugar que eu não conhecia ninguém, um técnico que eu nunca vi na minha vida, e eu tô indo porque é uma coisa que eu gosto. E aí quando a gente chegou lá, o PP foi um dos caras que até hoje eu falo, que ele não é só um técnico, acho que ele foi um par e um pulmão pra gente, porque ele acolheu a gente muito bem. Então acho que nesse primeiro campeonato, tudo que eu tô vivendo hoje, ele faz parte disso por ter acolhido a gente tão bem naquele ano. Então foi um ano que era uma coisa muito nova com a gente, quando ficar longe de casa, jogar pro meu campeonato, ter aquela pressão, aquele frio da barriga de jogar um campeonato, e ele soube mostrar pra gente que era tipo uma coisa natural, que se realmente a gente quisesse virar, era essa sensação que a gente tem que se sentir toda vez antes do jogo. E essa pressão que ele coloca em cima da gente, aquela cobrança, eu sinto que até hoje só funciona se alguém quitar comigo, por causa que ele me sinala assim. Então tipo, o meu primeiro passe, meu primeiro jogo, tipo, eu agradeço muito ele, porque ele que me ensinou a dar seus primeiros passos no futsal. Então tipo, as trajetórias dentro do futsal, eu falo, fez focar aqui no jogo, é tudo que eu tenho no futsal hoje. Então tipo, a pisada, fazer o pivô, foi de todas as estrelas que ele reclamava, pô, faz isso, pô, faz aquilo. E até então, que eu nunca quis jogar futebol de campo. Minha mãe falava, campo que você tem que ir, você corre rápido, você corre bem. Eu falava, não mãe, para, eu não vou fazer isso não, eu não gosto de correr não. E quando eu conheci o PP, ele foi um cara que eu tipo assim, independente do que eu escolher, ele ia me apoiar naquilo. E aí quando eu falei pra ele, a gente foi jogar o campeonato, ganhamos o primeiro jogo, a gente ganhou da equipe, que era a favorita pra ser campeã. E aí tipo, todo mundo, a gente foi o primeiro ano que a gente foi, aí quando a gente chegou lá, a gente era a turma que tipo assim, era o técnico mais louco, então tipo, todo mundo lá, aí é farsa né, o pessoal não levou muito a sério. E quando a gente chegou lá, a gente mostrou que, independente se era o primeiro ano ou não, que a nossa qualidade era diferenciada. E aí quando chegou lá, a gente ganhou o primeiro jogo, o segundo, conseguiu a classificação, e na semifinal a gente perdeu. Foi quando a gente teve o primeiro choque e a primeira derrota. E foi quando ele falou, cara, vocês vão ganhar e perder a vida inteira, só que isso não, a gente não pode deixar isso abalar vocês. E aí, ele acolheu muita gente, e quando chegou na disputa de terceiro, todo mundo abalado, e ele falou, que independente do resultado, ele sempre iria ser a gente. E isso é uma coisa que sempre, eu penso antes dos jogos, independente do resultado, eu sempre, daquela pessoa que vai estar dando conforto pra gente, tanto que é minha mãe, meus pais, eu sei que eu sei que vou poder contar com ele, com seus amigos, mas é uma pessoa que eu tipo assim, eu posso ligar e falar com o Peter, posso ser em tal coisa, e ele vai me ajudar em tal coisa. Então, quando eu falei pra ele, ah, eu vou jogar campo, ele me deu total apoio, o que eu precisei. E aí, foi quando eu comecei a treinar campo com o Elton, e ele me deu engajamento pra jogar o Campeonato Paulista. Ele falou, ó, a gente vai ter oportunidade de jogar o Campeonato Paulista no ano passado. Ele falou, você tem que se destacar pra você ir pra algum lugar, que isso vai te dar uma melhor estrutura. E aí, esse é o primeiro Campeonato Paulista, e eu fiquei muito com isso na cabeça, eu tenho que dar uma melhor, porque, eu sempre coloquei isso na minha cabeça, eu tenho que ser melhor independente do que eu vou fazer. Então, quando eu joguei o meu primeiro jogo com o Campeonato Paulista, é o que eu tenho que fazer até hoje. Tipo, caraca, tu jogou paulista? Responsabilidade, tipo, independente, eu tenho uma responsabilidade também de sair do jogo, sentindo que eu dei o meu melhor. E quando a gente jogou o primeiro jogo, e a gente era um time muito novo, mesmo que eu e as meninas jogassem muito tempo junto, era um time muito novo pra um Campeonato Paulista, pra qualidade que é um Campeonato Paulista. E quando a gente jogou pela primeira vez, a gente tomou um sacode de todos os times, 8, 5, 0, 6, 0, e isso, pra muitas meninas, desanimaram elas. Por tipo assim, achar que, mesmo de ser primeiro ano, ter tomado toda aquela goleada, iria estabilizar a gente totalmente. Acho que pra mim, no meu caso, foi também diferente. Acho que a cada derrota, me dava mais vontade de correr dentro de campo. E aí, quando eu faltava, acho que no último jogo, contra a equipe da Filo Viária, eu sabia quem que tava fora e tal, e eu já tava pensando no fundo, o que que vai fazer depois do Campeonato Paulista, o que aconteceu comigo, e acho que numa sexta-feira, o meu tempo no Noreste ligou alto. Eu falei, cara, sexta-feira eu não posso ter com a Filo Viária. Aí tipo, eu falei, cara, não estabilizei na hora, porque com a minha mãe chorei, porque tipo, era uma coisa que eu não tava esperando no momento, ir pra aquele lugar, mas é uma das minas que mais se destacou nos jogos. Por, tipo assim, eu só almoço aqui no Clássico, eu acho que eu tenho muita liderança que a gente tem, dentro de um lugar que eu assisto com uma faixa ou não, eu sempre quero apoiar as minas, sem estar perdendo de um a zero, eu tô gritando quanto que dá, se a gente tá ganhando, eu falo, não pode deixar cair, então tipo, eu sempre tive essa liderança. E quando eu tive a oportunidade de ir pra Filo Viária, eles falaram, eu só tenho que alojar lá em Araraquara, aí eu falei pra mim, você sabe que é legal, porque eu nunca morei com a gente dos meus pais, tipo, e aí eu falei, tipo, mãe, vamos embora comigo, vamos pegar essa coisa e ir pra lá. A pessoa sentia pressão antes, né? Aí a mãe falou, não tem como, é gente ir pra lá agora, não é você. E aí eu ia morar no mercado, e tipo, eram mais de 10, 12 meninas numa casa. E cara, se eu chegar lá, ele não gostar de mim, se eu chegar lá, eu não render os treinos igual eu rendia nos jogos. Eu sou uma pessoa que fala muito, e tipo, me cobro muito disso. Acho que às vezes isso até me faz muito, me cobro muito. E aí eu cheguei lá, tipo assim, se eu chegar num time, que já tá jogando no Campeonato Paulista, assim, né? Já estão jogando o ano inteiro, já com os campeonatos. Chega lá, como é que eu não consegui a minha vaga, né? E quando eu cheguei lá, até que começou bastante comigo, pra mim, só jogar bola, fazer o que eu sei fazer, porque sempre tem aquelas intriguinhas de meninas, né? Tipo, ah, eu sou titular, então tipo, você chegou e você não vai numa posição. E aí, primeiro jogo, fui banco, mas na primeira oportunidade, ele deixou entrar. Aí eu falei, cara, tem que dar meu máximo ali, pra saber que pode contar comigo. E nos treinos, eu me dando o máximo, me dobrando mais com as meninas, porque eu sabia que, eu cheguei ali, e ela já tinha um lugar delas, então tipo, eu vim ali pra conquistar o meu lugar. Não roubou o lugar de ninguém, mas pra conquistar o meu. E no primeiro jogo que ele me deixou titular, na segunda fase do Paulista, a gente me perdendo, eu tinha empatando, e precisava dar vitória. É, aos 35 do segundo, não, aos 30 do segundo tempo, eu faço meu primeiro gol titular. Aí, quando você faz o primeiro gol, você faz o jogo. naquele momento que, a gente olha e fala, poxa, eu precisava. É, tipo, tudo o que aconteceu na minha vida até agora, se resumiu nesse momento, no primeiro gol do titular, no momento crucial do campeonato. É, e eu acho que nesse jogo, tipo, na primeira, aos 5 minutos, eu errei um gol, tipo, eu e a goleira. Eu falei, gritamos. E o técnico gritando, ah, você vai acertar. E aí, quando eu fiz o primeiro gol, eu falei, pô, valeu, eu fui eleito a melhor jogadora desse dia. Me matando, me dobrando, porque eu sabia, que se eu não tivesse um segundo jogo ali, tinha outra menina que treinar melhor do que eu, ia no próprio lugar, ou ia ter a oportunidade melhor do que a minha. E aí, quando eu fiz o gol, eu falei, cara, acabou, o solteio já era. Aí, logo em seguida, já dei um passo pra menina, mostrei uma jogada, e a menina, a terceira gol, ele veio conversar comigo no final do jogo, e falou, cara, é só isso que eu preciso que você faça. Só jogar bola. Depois disso, eu fui me destacando nos jogos, a gente acabou sendo eliminado na semifinal para São Paulo, e aí, a gente foi jogar o Campeonato Brasileiro no Sub-16, no passado, foi a primeira edição. E nisso, é, eu cheguei na Flavia, era por dois meses, e o povo falava assim, ah, uma das referências ali na frente, tinha a Paola, e as meninas ali da Flavia, ah, que bacana. E aí, tipo, era gratificante, por ver toda a minha trajetória, por, sabe, por estar o que souber, e, tipo, eu batalhei, fiquei longe de família, por tudo isso é gratificante, quando você, mesmo que seja uma medalha em terceiro lugar, você fala, tipo, não consegui, sabe, fiquei batalhei todo esse tempo, mas eu não consegui. E aí, no Campeonato Brasileiro, chegou, a gente foi muito bem, não achava que a gente teria o mesmo resultado que a gente teve também, por, por sempre, acharem que um time mais novo não vai se mover tão melhor. Então, tipo, as equipes que já tem um nome, elas falaram, ah, vou esperar isso mais de tal equipe, porque tal equipe acha que vai chegar. E aí, a gente passou com a melhor campanha, no Campeonato Brasileiro, 26, meus três primeiros jogos, chegou na segunda final, a gente perdeu pro São Paulo de novo. Nossa, o São Paulo tava ali no meio do cano, veja. E aí, e aí, a gente chegou na disputa de terceiro, a gente teve um mauzão derrotado, porque acabaram de perder o paulismo pra elas também. E aí, e isso eu falo com a menina, cara, acho que assim, desabalar, foi como a gente falou, a gente vai ganhar e, a gente vai ganhar e perder, só que a gente não pode deixar a derrota desabalada. E quando, a gente chegou no Campeonato Brasileiro de 2016, a gente chegou numa daquilo que deu uma determinação, porque a gente não falava, você não vai chegar, meninas do nosso próprio time falavam, você não vai chegar, não vai dar pra vocês, tipo, vocês vão tentar. E tipo, ver que quando a gente passou a primeira fase, a gente tem que calar a bola de todo mundo, sabe? Porque, é muito gratificante você passar, e tipo, falar, olhando atrás e falar tipo, cara, eu consegui. E aí, aos 15 do segundo, primeiro tempo, a gente tomou o primeiro gol contra a vitória. Aí, na disputa de terceiro, todo mundo abaladasse, malzão, e eu fiz um gol, tipo, no finalzinho, pra ir pra cima dos pênaltis. E aí, quando eu fiz um gol, falei, cara, dá pra chegar, vai, só a gente tem que jogar bola, e foi pra cima dos pênaltis. Eu sou uma pessoa que sempre vou pênaltis, que é rei pênaltis no final, em semi, e eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu vou bater todas, porque eu sei que uma hora eu vou acertar. Eu nunca deixei isso me abalar, tipo, é, ah, eu não vou bater o pênaltis porque eu errei lá naquele campeonato. Não. Eu vou fazer por onde. E aí, quando eu cheguei, o meu técnico falou, é, vou bater as melhores batedoras. Aí, como não? Falei, e agora vai. Armou pra mim. Aí, ele falou assim, tá, seu primeiro pênaltis. Puta, tipo, se eu não fizer o primeiro pênaltis, às vezes eu não ficar em cima, na pressão. E aí, o primeiro pênaltis que começava era elas, e eu fui bater. Aí, na passada, se eu não fizer, meu, meu, meu. Minha mãe tava me vendo jogar, meu parente, todo mundo. Falava, não, cara, eu tenho que acertar, né? Aí, a Júlia pulou assim, só no meu apito. Eu lembro até hoje. Ele apitou no meu coração, parou. Aí, eu vi a goleira assim, ó. A goleira, pra mim, começou a dar risada. Eu queria dar risada também. Aí, eu fui bater. Ela tava inteira, tipo, desse lado assim. Eu falei, nossa, eu nunca bato do lado esquerdo. Ela tava toda do lado direito. Eu nunca bato do lado esquerdo. Eu falei, nossa, e agora? Eu tenho que bater do lado, eu nunca bato. Aí, o patinho fiz. eu falei, caramba, eu fiz o primeiro pênalti da minha vida que eu acertei. E aí, tipo, quando eu acertei, eu falei, acho que não tem mais, é, eu nunca gosto de ficar na minha zona de conforto. Eu sempre gosto disso aí. Então, tipo, se eu fiz o primeiro pênalti de tal jeito, eu vou tentar de alguma forma, pra mim, não sair da minha zona de conforto. Por favor. Porque tem pessoas que são mais daquele lado, eu acho que, tipo, tem que ser, tem que ser multifunções. Tem que saber, é, que lado, a mulher tá melhor funcionada. Então, na hora que eu bati, tipo, uma coisa que, é, eu vi que foi gratificante. Eu dei rada a vida inteira pra acertar agora. E aí, quando a gente acertou, a gente deu o terceiro lugar no Brasil. E foi quando eu ganhei a primeira medalha, e uma melhor estrutura. E aí, acho que o momento mais feliz, assim, ano passado, quando eu cheguei em casa, eu falei, tipo, mãe, eu consegui, tipo, independente do que eu tenha trago pra casa, eu consegui um terceiro lugar, com todo esforço, ter ficado longe esses meses, ter ficado doente, primeira vez que eu fiquei doente, longe de casa, ter, tipo, a mãe pra cuidar, aqueles dias que você tá mal. Eu falo muito assim, né, que vida de jogador é muito sozinha, porque, quando você treina mal, quando você tá mal, tipo, é você por você. Você pode ter um amigo do seu lado, mas, tipo assim, se você, se você não, você, falar assim, cara, eu tenho que perder sozinha, não precisar de outra pessoa, seus pais vão tá lá, pra te apoiar, mas, não é mesmo assim, porque, tipo assim, eu acordar e, eu, um dia, quando eu acordo, eu não vou acordar e não poder falar, tipo, o dia que eu não me lembro nos olhos dela. Então, tipo, a gente, eu, doando aqui, morar, longe dos pais, acho que isso aqui, mais machucando, e tem hora que, tipo, a gente tá mal, te cuidando mal, tá no momento mal, fala, cara, vai precisar o local da minha mãe. E aí, acho que, vídeo jogador é muito assim, você ficar longe, ver sua família, duas vezes, um ano, e, machuca, né? quando a gente consegue, a gente fala, cara, é um choro de alívio, né? Porque, é, passar todo esse, fazer todo esse sacrifício, pra ter benefício lá da frente, que é uma coisa que a gente realmente quer. Então, acho que essa pressão que a gente der no dia a dia, tanto de treino, tanto de jogo, de jogar um clássico, jogar um jogo que é mais fácil, é, essa pressão que a gente tem que ter, que realmente quer virar aquele filho da barriga de estar dentro do jogo. E, quando, em janeiro, quando eu fui assinar, pro São Paulo, é, tipo, todo mundo falava, se eu posso sair, você tem que sair pro São Paulo. E eu não, era uma coisa que eu não esperava. Aí, tipo, um dia de noite, ninguém ligou e falou, então, quem tá o propósito? Aí, tipo, eu falei, mãe, o que tem o São Paulo que mudou muito proposta? Aí, mãe, tipo, a gente não acreditou na hora que era realmente aquilo, eu não falei nada, tipo, eu vou jogar no time que ninguém eliminou, assim, o que? Aí, o campeonato, e aí, ficou no acidente de janeiro, aquela pandemia, não consegui jogar praticamente nada. Foi quando a gente teve, agora, o campeonato paulista, e a gente perdeu na cima e pro Santos. e aí, foi quando teve o primeiro duelo entre nós. Mas... Acho que foi isso que a gente enrolou um negocinho. É, chegou no ponto da conversa. Foi, né? Aí, foi o primeiro clássico entre nós e duas contra. Acho que foi o primeiro, né? E aí, e aí, e aí, e aí, foi quando a gente foi muito bem, quer dizer, a gente começou muito mal o campeonato, perdeu o dedo de goleada, e foi, tipo, uma coisa histórica que eu tinha no tempo de São Paulo, nunca tinha passado por isso. Então, eu era um time novo, eu tinha que ter um time mais aberto. E aí, a gente foi se desenvolvendo paulista, porque eu tenho umas pessoas que começaram a fazer mais gols. Caraca, né? Tipo, soltei, né? Porque na Fulgara também foi assim, quando eu fiz o primeiro gol, aí soltou, porque eu tava muito nervosa, tipo, como é que eles vão pensar, tipo, como tinha agora, que é referência. Tem muito isso, quando a gente vai entrar em campo, cara, tem que entrar melhor, porque eu tô pensando nisso. Então, tipo, quando eu parei de pensar no que as pessoas precisam falar, a gente vai jogar bola, foi quando eu falei, cara, eu vou soltar, e aí, isso foi o primeiro gol. Aí, tipo, o negócio, saiu a liga, né? Tipo, foi. E aí, no momento de jogo, eu fiz dois gols, então, tipo, soltou aquele ali, no outro jogo, fiz dois gols, e aí, no Clássico, agora, eu fiz um gol, tipo, o primeiro Clássico que eu ganhei, tipo, eu ganhei um Clássico e eu fiz um gol. E aí... É, porque eu entrava. E aí, eu tava jogando a Sene. O Tico tá ali pra ser só assim diferente. Caramba! E aí, a gente passou pra Sene, e, tipo, eles falaram assim, ah, sabe que vocês vão pegar o Santos? Ô, caraca, né velho? Aquela linha cravada que não sai da linha. E falaram, a gente vai jogar na Vila contra o Santos, vai jogar na Vila contra o Santos. E aí, já tava aquele, aquele negócio assim, tipo, a gente joga no primeiro jogo, tipo, tava uma casinha, né? E aí, tipo, foi pro, foi o primeiro tempo, 0 a 0, aquela pressão, tanto chance pra um lado, tanto chance pro outro, aí, aos 20 do primeiro, segundo tempo, o Santos vai ser bom. Tipo assim, não passa nada na cabeça, bate no branco, você esquece de tudo, todo mundo com a cabeça baixa, eu falei, caraca, o que que a gente vai fazer agora, né? Tipo, segundo, falta 20 minutos, a gente tem que fazer a diferença em 20 minutos. E aí, o professor começa com troca, faz o vídeo do seu, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, aí você começa, e olha lá, o ano que dá, vai chegar, tem 20 minutos, é muito tempo, mais o atleta, o ano, o ano, o ano. E aí, aos 35, a gente faz um gol, tipo, o gol ali, o caminho na paz. Aí, eu perdi, tipo assim, mas é como, tudo que não é pra ser, tipo assim, recebeu uma bola e ela ganhou, só tirei da goleira, a goleira pegou, aí sobrou o pé da menina, a menina chutou de novo, a goleira pegou, fala, quando não é, mas não é pra ser, né? Não, mas esse clássico da Semelona jogou, mas assim, ela não vai ouvir, tá? Ela foi bem, jogou, né? Ah, mentira, as coisas, as coisas assim, pera aí, ela não vai ouvir, como é que foi? Ela foi bem. Ah, comentar esse clássico aí, né, não? Ah, você vê? Ah, a gente falou, né, que quando ela fosse jogar, seria tipo assim, uma pessoa que queria cuidar muita gente ali no jogo, tipo, aí a gente falava, cara, não pode deixar Luna jogar, porque se você não gosta de jogar, pode acabar com o jogo, né? e aí, jogou muito, muito pegada, a gente sentindo que dava, e aí, a Luna tomou uma bola, do nada, do nada, a Luana tomou uma bola, meteu uma bola assim, ó, do nada, aí depois eu falo, eu disse, eu odeio, eu odeio, eu odeio, mas acho que foi um jogo, acho que foi um jogo, é aquele jogo gostoso de jogar, sabe? não é pela rivalidade, não é pela rivalidade, mas você sabe que é muita qualidade, tipo assim, tanto com os dois lados, se você vacilar ali, você vai tomar lá, então tipo, é um jogo gostoso de jogar, e aí, quando a gente perdeu, eu tava, tipo, eu tava um pouco mal, gostando dos estômagos, tem mal assim, tem muita ansiedade, e aí, pode deixar que a gente achou que você é ansiedade, mas eu tava malzão, acho que depois do jogo, fui, comentei a Luna, comentei a menina do time, acho que, isso é uma coisa que o feminino tem, que o masculino não tem, é muita invalididade, com essas meninas, afinal, lá do Brasileiro 17, a gente não saiu lá no show, sabe? 11 anos, a gente tava no mesmo hotel, ela ficou bravo, porque eu não falei ele, pra ela quando eu cheguei, só que tipo, eu falei assim, vou jantar primeiro, depois eu falo, eu mandei mensagem a outra, porque eu não tenho que falar oi, mas vou jantar lá com ele, e tal, é, nossa, fiquei mó chateada, aí eu falei, tá na perna, é, é a concentração, eu tenho certeza, ó, eu vou fazer a cena aqui, agora, que a Luana entrando, pra ir jantar no hotel, a Paola tá aqui, esperando, aqui, aqui ó, a Paola tá aqui, esperando, a Luana chegar aqui, né, aí ela chegou assim ó, faz de ponta, com essa bola aqui, é aquela bebezinha, com a chuteira, é, então, ela chegou aqui assim ó, putz, minha amiga, esqueci, ah, depois eu mando uma mensagem pra ela, certeza, concentração, tal, e aí, eu tenho certeza que ela, que ela olhou na camiseta, ela foi assim ó, ribau, e saiu, certeza absoluta, esses aos primos, não é bebê? Fala a verdade, esses primos aqui tem? Não, eu falo que tem essa rivalidade, só que a gente não pode mostrar, na frente das trancas, é, é, claro, a gente tem que ouvir bastante, do lado de São Paulo, né, é, uma trajetória linda, é, vamos pegar aqui, né, como ela chegou nesse entroncamento aí, do clássico, já vamos, virar o lado, vamos ouvir as duas partes, tem que ouvir as duas partes, sabe como é que é, né, então vamos lá mano, fica a vontade, pra falar, Bom, meu nome é Luana, vocês já ouviram, é, mais conhecida como Levinha, no profissional, é, é, não foi meu, não é minha assim, que me assistiu, né, não, você vai falar, vamos falar aqui e tal, não, mas lá no profissional, que é pro fim, é pro fim, ó, por que que ela não jogou, primeiro jogo, com São Paulo? Tá bom, no profissional? Não deixaram, não, tá bobado, ah não, ó, segura lá, tá, não, não vou me achar, não, ela fica aqui, aí você fica à vontade, não, não dá pra mim, a gente sai de cena, e aí, pelo profissional, não, eu me meteu um profil, falei, vixi, de verdade, mano, eu falei, vixi, mano, é diferente, no Brasil, aqui, a gente não está acostumado, ela não dá pra normal, a gente se cruza toda hora, quantas vezes eu tomei café, o Mércio do lado, tinha uma olhada ali, e os cara, entendeu? Os caras passavam, ô gato, beleza, eu cumprimentava aí, eu saia e tal. Não, mas no Brasil, não é, não, é, os caras, assim, os caras tem uma humildade lá, né, os caras, assim, os caras conversando, cafezinho, o que? A gente falou profissional. É? Ah, não, é verdade, peraí? Não, então vamos lá. Não, 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 a gente só vai assistir, a gente só vai assistir, a gente só vai assistir. Tá enquadrando nós aqui? Então tá bom. Robô, você não vai. Pra ver, pra ver. Então, eu comecei aqui em Moura, com seis anos, a Arena Go, o Anemã, o Everton, e depois eu fui pra Fib, jogar futsal, comecei com futsal também. É... Tô tão hermosa, agora vocês começaram. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora tá tudo atrapalhado. Sim, não liga tranquilo, liga do sol. Tá ficando muito profissional. Porque a gente não tá acostumada aqui no Brasil, né, a gente fica acustada. Eu não vou falar mais, eu não vou falar mais. Tá bom. É, comecei no futsal, depois eu conheci o Pepe, também, nesse quadrinho, quando ele entrou no Ressaca. Não vou falar, não vou dar muito moral pra ele, porque ele já sabe. Tanto que eu gosto dele, quanto ele foi parceiro pra mim, ele é... E pra mim não é o pai, é o melhor amigo, porque tudo que eu preciso, ele tá lá pra mim. Então, desde que eu comecei, até agora, no Santos, tipo, a gente sempre conversa e ele tá sempre apoiando aí. Então, ele sabe que eu amo ele. Engraçado. Só sensação, ele é tímido. Ele chorou, né? Ele chorou, né? É, aí a hora que a Luana falou que a Paola falou aqui, ela falou assim, ah, então, que eu peguei uma pessoa especial e tal, ele meteu a questão. Ele veio assim, ó. Aí, desceu a almocinha, deu uma olhada lá na cara, eu vim assim, ó, lá já, ó. Aí, ele pegou, me deu uma moquinha na bermuda, que ia ser pra dar aquela limpada na live. Aí, se eu derrubo, eu falei, ah, entendi. Aí, não teve jeito, aí ele virou aqui assim, ó, não teve jeito. Mas, ponte, continua. Bom, depois que eu comecei a jogar futsal, eu entrei no campo com as meninas também, junto com o Elton. Só que eu não cheguei a jogar campeonato com elas, porque eu cheguei a jogar na filariária. Então, eles me chamaram, só que eu era muito nova. Então, não fui morar em alojamento, eu bati e voltava pro meu pai. E aí, eu não tive tanta oportunidade igual a Paola teve de estar treinando todos os dias de long-stop, no meu espaço, saída de baú tão cedo assim. Aí, surgiu uma peneira no Santos. Meu pai foi o primeiro a me apoiar, falou assim, não, eu quero te levar. Não fui nem eu que mostrei pra ele, assim, vou te levar. Ah, me leva. Ele que mostrou pra mim, eu vou te levar, eu sei que você tem funções, vou fim em você e vou me levar. Ele me levou, teve cinco avaliações pra eu chegar no Santos. Então, a cada avaliação era mais peso, né, vida? Só que, graças a Deus, eu passei no Santos, tô há dois anos, acho que lá, na base, jogando na base. A gente disputou o Paulista duas vezes. E o São Paulo foi um passe pra gente também. O São Paulo era o pardo, né? Um passe, né? E aí, nesse ano, a gente conseguiu conquistar o Paulista, que era uma das coisas que eu tinha como meu objetivo. Conquistar o Paulista sub-17. E achei que eu nem ia jogar, né? Porque eu tava no profissional. Não, fala. Não, depois a gente vai saber um pouquinho do profissional, né? Depois eu ponho. Ah, e cinco, aí eu gostei do TP mais ainda. No início do ano. Agora ele já tá assim, bem familiarizado com as da base. No início do ano, eu subi pro profissional com mais cinco meninas da base. E, nisso, a gente vem treinando. Antes da pandemia, a gente ainda não tinha estreado. Quando a gente entrou na pandemia, eu comecei a treinar com o Gabriel Copaola. Tem maridade absoluta, mas, falei, eu não tenho. O que fazer? Juntemos aqui e vamos treinar. Tentei falar pro Gabriel Copaola. Não dá isso pra ela, não. Senão ela vai jogar. Jogar pontos, né? Treina mais eu do que ela. Fiquei em específico separado. Mas, aí a gente começou a treinar junto e eu saí primeiro, porque o profissional voltou primeiro do que a base. E a gente treinou duas semanas pra estrear, de reestrear no Campeonato Brasileiro. Aí, eu tava treinando bem, eu tava tendo uma sequência boa. Aí, antes da quarentena, eu não tava tão bem assim. E aí, eu fui estrear. Na minha estreia, eu fiz um gol. O profissional, eu falei, poxa... Eu mandei o vídeo, né? Eu mandei o vídeo. Aí, eu tinha que lançar a dancinha, né? Vai fazer? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Deixa eu ganhar o tempo pra brincadeira. Ah, mandou um recado pra mano. Não, mas não vai. A Crença é essa e vai né? Não, não. Nossa, eu acho melhor você ir pra casa. Não, não have. Ah, te tô tão bem pra mano já. Não vai, não é. Não vai. Tá aqui com o meu tiro. Tá aqui com o meu tiro. Eu tô tomando em direto ali, pra pegar apoio do meu parceiro. E aí na história eu fiz o gol e eu comecei a ter mais oportunidade no profissional, comecei a entrar mais vezes nos jogos, ganhei titularidade num jogo que eu não esperava, que era contra o Corinthians, então foi um clássico, eu falei assim, caraca, tem que jogar, né? Nesse jogo eu dei uma assistência, eu falei, não, essa imagem é até engraçada, que eu fico assim, obrigado Deus, mas é muito bom essa sensação. E aí, para comentar um pouquinho da minha história, o ano passado eu tive a minha primeira convocação para a Seleção Sub-17, e aí... A Seleção não peguei porque eu fui embora você. Ah, não, 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 não. Não, eu fiz a minha primeira convocação para a Seleção Sub-17, uma sensação inassensível, que eu, tipo, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi essa notícia foi chorar, porque eu realmente não esperava naquele tempo, né? E foi tendo uma sequência boa, eu fiz a minha primeira viagem para fora do país, falece em casa. Sozinha. 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 Me ama. Eu tenho minhas mães e meus pais, mas foi muito bom também, acho que passar por tudo isso é outra coisa que o povo diz. A gente, aqui que está seguindo a nossa carreira de ser jogador, a gente deixa de ser adolescente muito cedo, né? A gente faz muitas coisas no futebol, e não para a gente, a gente esquece, tipo, da nossa vida pessoal para viver a nossa vida profissional. E ter, tipo, esses benefícios, receber tudo isso em troca do que a gente faz é muito bom. A gente sabe que a gente está fazendo algo que vai dar pontuação na frente. É muito gratificante. Vou fazer uma pergunta aqui. Vou fazer uma pergunta aqui para a Fux. Galerinha de casa, onde a gente está aqui, ó, com meninas de Bauru. A gente sabe qual, tão grande, né, a dificuldade do jogador do interior. Imagina, feminino, que hoje está dando uma alavancada, né? Teve uma época quando eles se, tal, se não liga nada, mas era um ponto feminino no Brasil e o cara foi para baixo. Precisa muito. E, cara, é gratificante para nós, que também somos de Bauru, ver duas meninas se destacando, né? Quanto no São Paulo, quanto no Santos. Vou perguntar primeiro para você, mas só para a cara encurtada, você também. Como é para você hoje vestir? Você tem noção do que é estar no São Paulo? O que é para você essa sensação de, ô, peraí, acordei, sete e meia da manhã, estou no São Paulo. Como que é? Eu acho que nunca caia a ficha, tipo, eu vou treinado todo dia, olho no uniforme, tipo, o Jogo do São Paulo, sabe? É, acho que é mais gratidão por ter passado por tudo aquilo e ver que eu consegui chegar. Mas, acho que até hoje eu não tenho a noção que é o peso de vestir a sua camisa. Então, tipo, tem muitas meninas que queriam estar tendo a oportunidade que eu tenho, por... Porque eu acho que é muito desvalorizado, né? Mas, eu acho que eu não sei ainda a noção que é o peso de vestir um pouco de São Paulo. É a responsabilidade. Eu venho ali agora. Ali, a TV Daymar. É, né? Papai do céu, eu venho muita coisa na verdade. Mas, realmente... Mas, realmente, é uma sensação inexplicável. Porque, desde o primeiro momento que eu cheguei no Santos, eu falei, caraca, eu estou no Santos, né? Que time! E... Eu não consigo explicar porque, tipo, tudo que a gente passou, desde criança eu falava assim, acho que eu vou virar porque não tem oportunidade, não tem visibilidade. E eu sempre falei isso. Só que aí, aconteceu que... Não tem, né? Tipo, por enquanto, não sei. Não, vai continuando. Mas... É uma sensação muito boa de estar aqui. E de estar conhecendo pessoas que... Pô, tem grandes histórias para contar. Quando eu cheguei no profissional, falei assim, meu Deus do céu, olha com quem eu estou sentado, né? Olha com quem eu estou jogando, eu estou enganando. E saber, tipo, ver o apoio que elas dão para a gente também, que chega lá, é muito bom. Tipo, ter esse apoio delas e ver que elas estão querendo que o futebol feminino cresça também. O hospital, né? Bom. E aí, você já treinou com a Cristiane já? Sim. Fazer uns passos para ela? Eu acho que ela tem um pouco que eu na carreira, eu acho. É. Não, me diz, brincadeira, Cristiane. Já vai que chega nem você esse vídeo, aí você já vai, né? Falar com o que esse cara está falando. Não, eu ia brincadeira. Eu acho que fiz um a menos só. Ah, foi na minha história. Foi na minha história. Foi na minha história. Oi, Ju, mas fala tudo assim. Hoje, galera, a gente está aqui tanto para fazer o nosso último vídeo de 2020. Por isso tão especial, né? Por isso tão especial que a gente trouxe essas duas meninas e o Pepe. Porque o Pepe, hoje em dia em Baulô, ele é um dos formadores. A gente não fala formadores de futebol, a gente fala formadores de caráter. Antes da pessoa tentar ser jogadora, da pessoa tentar ser qualquer coisa, ela está aqui pequenininha, com 5, 6 anos, até menos, né, Pepe? E o Pepe, ele ajuda a formar caráter. Então, fica aqui já o nosso parabéns para a escola. Equipe Gold Placo. Tem até um Goku aqui, ó. Vamos entrar na comemoração, se eu acertar pelo menos um lá. E, cara, fica aqui, Pepe. Eu acho que essas meninas, a gente viu o quanto você foi importante no início. E continua sendo, porque elas buscam o apoio na família, mas elas veem você como referência, cara. Parabéns. E só vai manter o desafio aí que a gente está no segundo. Não dá nenhuma, né? Mas eu queria rapidinho só para a gente... Galera, depois vocês vão ver que a gente vai cortar em duas partes do vídeo. É, pois é em duas partes. Não vamos perder resenha. E depois do desafio sai mais dois vídeos juntos. Então, vamos fazer um pouquinho recém do desafio. Mais um pouquinho recém do desafio. Isso. Outro desafio. Fechou. Então, a gente vai fazer... Vamos dividir aí, porque o conteúdo é muito bom. Não pode perder nada. Nada. Não. A história dessas meninas aqui... O Pepe, que vem dos bastidores, né? Pepe, vamos dizer assim, né? Ele vem ali dando todo esse suporte. Mas eu queria perguntar para você, tá? Elas falaram a sensação dela. Não, não. Mas eu... Pera, cara. Eu acho que a gente tem que tocar no sentido. Sabe por quê? Sabe por quê, galera? Principalmente para você que está acompanhando a gente. É... Igual o Renatinho acabou de falar. É formar o caráter, né? É auxiliar na formação do caráter. Tornar cidadão, tornar cidadã. E isso é difícil. Você conseguir trabalhar com a luta desde o comecinho e chegar a descontar joias do futebol feminino com essas meninas que estão aqui. A Lu soube jogar pela televisão. A Paula aqui no estádio. E sem dúvida nenhuma, quando a gente olha... Não é que é de olhar clínico. Mas você nota o esforço extra que a pessoa tem. Você fala formalmente, essa pessoa quer. Essa daqui já parece que não quer tanto, porque... Mas para você, cara. Porque está no bastidor de olhar toda essa evolução das meninas que passaram por você. E hoje tem todo esse contato com você. Tem todo esse carinho, esse conhecimento. Como é que é o coração? Cara, é... É o que eu sempre falo para elas. É muito gratificante. Eu falo para elas. É... Eu não quero ser nem nada. Nada. Nunca... Que nem muita gente. Ah... Virou jogador. Ah... É... Põe eu lá para ganhar um dinheirinho. Vamos vender. Eu falo para elas. Eu não quero nada. A única coisa que eu peço para elas é gratidão. E isso eu tenho um pingo para reclamar. Porque, meu... Quando ela foi para o São Paulo, ela chegou lá e começou a treinar. Ela me ligava. Meu... Estou treinando mal. Não sei o que está acontecendo. É... Não sei o que eu faço. Conversava com ela. Meu, eu estou com muita dificuldade. Então me queima. Não, calma. Vai ser um jogo. Não sei o que. Sabe? Sempre conselhei bastante ela. A Luana Zamanco Santos sempre falava comigo. Nossa, porque... Ela sempre, desde pequena, ela treinou comigo. Mas no futsal, né? Então ela já tinha o jeitinho do futsal. E a maioria sabe que começa no futsal para depois ir para o campo, né? Então ela já tinha o jeitinho do futsal. E aí eu falava para ela. Eu falava para ela. Não mudo seu jeito de jogar. Que o Santos, quando ela foi jogar no sub-17. Ela era no sub-16, mas o Santos foi jogar no sub-17. O Santos jogava de uma forma que a Luana não aparecia muito no jogo. Que era muito no lançamento. Era muito procurando os atacantes. E eu falava para ela. Não mudo seu jeito de jogar. Porque ela sempre teve o negócio de... Recebeu a bola aqui. Ela tocada lá para receber. E eu falava para ela. Conversava até com o pai dela. Com o Deodoro. Que era muito abençoio também. Foi um abraço do meu. É um abraço do meu. Não. E lembrou. Até quando a Luana nem estava aqui, ele ia no jogo da escola. Eu vim lá para assistir. Fui na final no ano passado. Ele é... O pai dele é um cara decepcional. Não só o pai, mas a Luana. Não. Família grande. Da Paola também. A mãe dela. Nota dele. Só porque está aqui. Só porque está aqui. Ó. Na primeira viagem. Na primeira viagem. Na primeira viagem. Foi no Estadual. A Paola só foi porque a mãe dela falou que era eu. A mãe dela é parceira. E aí eu sempre falava com a Lu. Até conversei com o pai da Lu. Eu falei. Meu. É. A Lu. O jeito que está lá. Ela só não pode mudar o jeito dela jogar. E ele falava. Meu. Fala isso para ela. Porque eu falo a mesma coisa para ela. Entendeu? Então não era só eu que vinha. Ele também. Então eu sempre. Sempre aconselhei as duas. Meu. Eu falo para elas. O que eu peço para elas é gratidão. Só. Sabe. Desse negócio. A Lu direto. Viu. Vou jogar tal dia e tal. Me manda o Líndia. Paola também. Antes. Me manda. Paola me manda até a planilha de treino. Me manda até a planilha de treino. Para eu ver. Sabe. Eu não tenho um A para falar. Porque eu sou eternamente grato.